O primeiro-ministro italiano apresentou o plano de austeridade às duas câmaras do Parlamento esta segunda-feira. Mário Monti defendeu o decreto-lei que tem aplicação imediata, mas que deve ser aprovado no prazo de dois meses. O rigor que impõe sacrifícios ao país representa o pressuposto essencial para a equidade e, ao mesmo tempo, o trampolim para o desenvolvimento. Os acontecimentos dos últimos meses mostram que os destinos do nosso país e da Europa estão estritamente ligados. Mário Monti anunciou publicamente as medidas de rigor no domingo numa conferência de imprensa que ficou marcada pelas lágrimas da ministra do Trabalho e da Política Social, Elsa Fornero. O orçamento é muito austero, mas pensamos que é indispensável. Contudo, pedimos que seja reequilibrado depois da aprovação, não neste orçamento, mas sucessivamente, com um verdadeiro corte na despesa, em particular nos custos da política e do aparelho de Estado, reclamou a patroa da Confederação dos Industriais Italianos. Além das medidas de austeridade, o plano do governo contempla uma injeção de 10 mil milhões de euros na economia para relançar a indústria e fomentar a criação de emprego. Mário Monti, Mário Monti, Mário Monti.